Olá pessoal, já começamos nossa conversa sobre ciclo de vida de software e assim já entendemos que a primeira etapa envolve a concepção do software que é basicamente compreender a ideia em torno do desenvolvimento sobre o que vai ser desenvolvido, quais são as demandas, quais são as necessidades do cliente quais problemas precisaremos resolver através desse produto de software e agora vamos aprofundar nessa etapa que se chama engenharia de requisitos e ela é fundamental para a qualidade do software tendo em vista que se a gente não compreender adequadamente o que vai ser feito não será possível atender as expectativas do cliente ou mesmo resolver o problema que existe vamos nessa, aprender um pouco mais sobre isso? Para começar, precisamos compreender o que são requisitos de software um requisito de software, ele é basicamente uma descrição dos principais recursos de um produto de software ele trata do fluxo de informações, comportamento e atributos e muitas vezes o grau de compreensão, precisão e rigor fornecido por um documento de requisitos de software corresponde ao grau de qualidade do produto final e muitas vezes esse processo se torna um pouco mais difícil devido à dificuldade de comunicação existente entre especialistas como analistas de sistemas, analistas de requisitos, desenvolvedores, projetistas e o cliente, o usuário, que muitas vezes não possuem a compreensão adequada tudo isso porque é como se existissem dois mundos diferentes nas minhas aulas de IHC eu gosto de mencionar que são dois modelos mentais totalmente diferentes do lado dos especialistas, muitas vezes não se compreende o universo do problema não se tem uma real compreensão do que o cliente precisa do que o cliente enfrenta durante a sua rotina de trabalho durante a operacionalização das tarefas que ele executa ou executará através daquele software e por outro lado, os clientes, usuários, são leigos do processo de desenvolvimento e não compreendem, obviamente, detalhes técnicos que poderiam facilitar o processo mas aí eu pergunto para vocês quem precisa se aproximar mais do universo de quem? o cliente vai estudar para solicitar um software? ou nós, da área da computação, da tecnologia precisamos nos aproximar da área dos clientes para entregar os produtos cada vez melhores? a resposta parece bem óbvia, né? no entanto, isso continua sendo um problema e essa etapa de coleta de requisitos continua sendo um dos principais desafios do processo de desenvolvimento do software e muitas vezes acaba sendo necessário até realizar mapeamento de processos de negócio para poder compreender melhor o funcionamento daquela organização, daquela empresa para facilitar essa compreensão dos requisitos então, o Summerville sugere a engenharia de requisitos também como um processo com a finalidade de criar e manter um documento de requisitos e organiza isso em quatro subprocessos estudo de viabilidade, elicitação e análise de requisitos especificação e validação a proposta do estudo de viabilidade é realmente verificar a vantagem, as desvantagens é verificar a viabilidade operacional a adequação da solução para a organização a viabilidade técnica também para verificar se a solução é possível de ser desenvolvida pela equipe que está sendo contratada pela empresa que está sendo contratada se possui viabilidade econômica avaliar também se o cronograma está razoável quanto à proposta que está sendo discutida e a partir de tudo isso sugere-se que seja gerado um relatório de viabilidade sintetizando esses aspectos e em seguida é que de fato investe-se esforços para a descoberta mais aprofundada de requisitos porque até então só tinha existido a primeira conversa com os clientes só tinha tido uma primeira concepção realmente do que seria desenvolvido e apenas depois disso daremos início a elicitação e análise desses requisitos dentro dessa etapa nós temos mais algumas atividades que são muito importantes descoberta de requisitos classificação e organização priorização e negociação de requisitos e especificação de requisitos dessas etapas eu vou fazer aula específica para descoberta de requisitos para que a gente possa explorar as técnicas de elicitação e também para a classificação e organização dos requisitos ok? mas em resumo nessa atividade de descoberta de requisitos nós devemos utilizar atividades como questionário, entrevistas, brainstorm etnografia ou observação para que assim seja possível identificar os requisitos da maneira mais clara possível ok? na atividade de classificação e organização surgem dois conceitos importantes para a engenharia de requisitos que é o de requisitos funcionais e não funcionais e por isso eu falei anteriormente que eu vou gravar uma aula específica sobre esse tema para que a gente possa explorar bem direitinho toda a classificação de requisitos que existe em torno desses dois temas mas de maneira bem simplificada os requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer de como ele deve reagir a entradas específicas de como ele deve se comportar em determinadas situações então se um determinado sistema tem lá um requisito de gerar relatório é requisito funcional cadastrar cliente é requisito funcional listar produto é requisito funcional em contrapartida os requisitos não funcionais eles são restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema isso inclui restrições de tempo características individuais como facilidade de uso acessibilidade segurança se eu passo para equipes de desenvolvimento para que o meu sistema seja simples fácil de usar colorido intuitivo tudo isso são requisitos não funcionais ok? mas como eu falei existem mais conceitos em torno dessa classificação dos requisitos e vamos explorar em um outro momento após a classificação e organização desses requisitos chegou o momento de priorização e negociação principalmente quando o processo de desenvolvimento utilizado é aquele que envolve pequenas entregas sprints como modelo incremental como o próprio scrum enfim porque essa priorização vai ser sempre utilizada na hora de selecionar o grupo de requisitos que dará entrada para o processo de desenvolvimento ok? e como última atividade deste processo de elicitação e análise de requisitos temos a especificação que basicamente vai envolver a elaboração do documento então é uma atividade de formalização e por fim temos uma etapa bem importante que é a validação dos requisitos é um processo pelo qual se verifica se os requisitos definem realmente o que o cliente quer esta etapa até se sobrepõe à análise uma vez que está preocupada em encontrar problemas com esses requisitos a validação de requisitos é importante porque erros em um documento de especificação podem gerar altos custos de retrabalho caso esses erros sejam encontrados apenas durante o desenvolvimento ou após o sistema já ser desenvolvido ou mesmo já esteja em uso será muito mais caro corrigir tais problemas do que durante essas etapas de engenharia de requisitos é muito mais barato corrigir documentos modelos e etc do que corrigir o produto propriamente dito e quando a gente fala em custos é porque acaba associando indiretamente aos custos de tempo porque esses custos estão associados ao tempo que o sistema está sendo desenvolvido e aí durante o processo de validação de requisitos diferentes tipos de verificação devem ser efetuadas com os requisitos nesse documento de especificação essas verificações podem incluir verificações de validade e consistência verificações de completude verificações de realismo nesse aspecto os requisitos devem ser verificados para assegurar que realmente podem ser implementados a partir das tecnologias existentes dentro do orçamento e do cronograma que está sendo proposto verificabilidade para tentar reduzir o potencial de conflito entre o cliente e o contratante para poder tornar possível realmente monitorar esse processo de desenvolvimento dos requisitos e para tanto algumas técnicas de validação de requisitos podem ser utilizadas para ajudar nessa verificabilidade como revisões de requisito onde eles são analisados sistematicamente por uma equipe de revisores que analisa se possui erros inconsistências ambiguidades prototipação é uma técnica bastante utilizada porque podemos utilizar modelos executáveis até para conseguir apresentar uma visão do sistema para o cliente e principalmente para quando o cliente não possui ainda uma maturidade em torno do que ele espera do sistema isso vai ajudar muito para alinhar as expectativas dele em torno do produto que vai ser entregue geração de casos de testes também onde os requisitos precisam ser testáveis para garantir que esse processo de validação vai ser possível e vai ser também e vai haver também a possibilidade de identificar problemas identificar até mesmo a dificuldade a complexidade de desenvolver aqueles requisitos então só nessa primeira conversa eu espero que vocês tenham percebido a importância dos requisitos para o desenvolvimento do software o quanto é importante que esse processo aconteça de modo adequado também é necessário haver um gerenciamento desses requisitos é necessário gerenciar as mudanças a expectativa do usuário dos stakeholders de um modo geral precisam ser alinhadas precisam ser constantemente gerenciadas é necessário que isso fique bastante claro e que vocês reconheçam a necessidade de ter bastante cuidado na hora de coletar de gerenciar de monitorar esses requisitos de validar porque assim a chance do seu produto final do seu software possuir realmente qualidade estar de acordo com as expectativas com as demandas do cliente resolver o problema que o cliente espera ser um software adequado para a utilização do usuário é muito maior o processo de desenvolvimento do software é muito mais do que implementar nos próximos vídeos eu vou explorar um pouco mais com vocês esse processo de descoberta de requisitos para a gente conseguir compreender um pouco melhor as técnicas de elicitação também a classificação e organização dos requisitos a especificação em torno do documento e tal e tudo mais que for necessário e que forem surgindo demandas então é isso até o próximo vídeo ainda não deixe que eu vou me ligar curtida inscrição no canal